Desde que Maria do Rosário se transformou em microempreendedora individual há dois anos, o relacionamento com os fornecedores mudou. Deu para expandir o estabelecimento e a negociar com mais segurança. Afinal, ela tem um CNPJ. Ela está no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Antes, para a gente comprar, tudo que eu tenho aqui, assim, que eu queria negociar, eu tinha que comprar em Teresina. E hoje, não. Já vem um revendedor aqui das empresas e tal. Fica bem mais fácil. Maria não perdeu tempo. Foi só abrir o prazo para a Declaração Anual do Simples Nacional para os Microempreendedores Individuais que ela já procurou um contador de sua confiança. O prazo vai até o dia 31 de maio. A declaração, eu fui lá, ela falou que eu tinha que procurar um contador que ficava mais fácil para mim. Aí eu fui procurar. Em Caxias, 2014, microempreendedores individuais devem informar ao governo quanto faturaram em 2018. Já em toda a região que compreende os 15 municípios da área de atuação do SEBRAE Caxias, este número chega a 8.186 microempreendedores. Todo ano você faça a declaração anual de imposto de renda à empresa, que tem como objetivo, justamente, monitorar se o empreendedor está atingindo aquele limite de faturamento que é destinado ao microempreendedor individual, que atualmente está a R$ 81 mil por ano, faturamento. Essa declaração tem essa finalidade, de acompanhar se a pessoa está atingindo aquele faturamento ou se ele está mantendo abaixo, porque existem algumas condições caso ele ultrapasse esse faturamento anual. No ato da declaração, o microempreendedor deve informar o faturamento anual, ou seja, os serviços prestados ou vendas feitas em 2018 e se contratou algum funcionário. Hoje, o faturamento de um MEI é de R$ 81 mil por ano. Mesmo que não tenha feito qualquer movimentação, o empreendedor deve fazer a declaração. A pessoa, mesmo que ela, nesse ano anterior, não tenha utilizado o CNPJ para nenhuma atividade comercial, não tenha feito nenhuma compra, nenhuma venda na empresa, ainda assim é necessário fazer declaração a título de prestação de contas, mesmo que você faça lá a declaração zerada. É importante ficar atento ao prazo para a declaração para não pagar multa. E ainda, caso o empreendedor tenha movimentado mais de R$ 81 mil, deve mudar de categoria. Então, o que acontece se a pessoa passar esse teto? Ele é desenquadrado da condição de microempreendedor individual e ele é enquadrado em uma nova categoria chamada microempresa, que aí vai mudar algumas coisas em relação à carga tributária dele, mas esses detalhes a gente aconselha que a pessoa procure um contador.